Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Advantage Black. É meus amigos, tá os dois cartões aí, mas vamos falar do Black hoje. Não sei se você conhece, Santander emite os cartões Advantage e hoje nós vamos tratar deste assunto e é sobre ele que nós iremos falar aqui neste canal. É sobre esse assunto então que iremos falar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, muita gente nos procura para falar do cartão Santander, se vale a pena ou não continuar com ele para 2024. O cartão Santander Advantage Black, ele é um dos melhores cartões também de viagens para quem gosta de curtir uma viagem através de tabela fixa. E além disso, o cartão tem vários benefícios junto à Advantage. Junto ao programa Advantage, você ganha Loyalty Points para poder fazer viagens gostosas aí, além de outras possibilidades de ganhar pontos ao programa da Advantage e juntar pontos Loyalty. Bem, uma das possibilidades de ganhar pontos a esse cartão é você usando ele no dia a dia, no cotidiano, ganhando pontos qualificáveis também para o programa. E também você usando aqueles parceiros de shoppings que você pode comprar, reserva de hotéis, aluguel de carro, ganhar pontos também. E parcerias que eles fazem constantemente com promoções para você poder usar o cartão e ganhar pontos qualificáveis. Recentemente, nós divulgamos uma mudança no programa de fidelidade da Advantage. Novidade para 2024. Então, o que aconteceu? Com o associado do programa Advantage, você obterá milhas ao voar com a America Airlines, companhias aéreas do One World e outras companhias aéreas participantes, assim como mais de mil parceiros. Você poderá usar as suas milhas com voos para mais de mil destinos ao redor do mundo, upgrades, férias, aluguel de carro e hotéis, outros produtos de varejo, né? Foi o que eu expliquei para vocês aí. E outras mudanças mais que chegaram aí para 2024, nós temos no blog essas informações para vocês. Bem, sobre o cartão Advantage. Bem, você pode ganhar até 5 pontos usando o cartão, né? Baseado nas regras que eu já vou explicar. Um dos diferenciais desse cartão é você poder usar, né? Com aquela parceria que existe entre a Gol e a America Airlines, no Brasil, voando a partir de 7.500 milhas. Tabela fixa, é como se fosse uma tabela fixa. Voando pela Gol, mas usando as milhas do cartão da America Airlines. Então, por exemplo, você sai de São Paulo para Belém, 7.500 milhas a qualquer momento, a qualquer dia, desde que exista a disponibilidade de voo para você fazer com a America Airlines e a Gol. Você quer sair, por exemplo, no dia 25 de dezembro de São Paulo para Manaus. Você pode fazer isso. Você pode sair de... aí, no caso, seriam 10 mil milhas, tá? No caso, saindo de São Paulo para Brasília, qualquer dia. Dia 1º de janeiro, por exemplo, 7.500 milhas. Então, existe, né? Nessa parceria, como se fosse um... Para você entender melhor, é como se fosse um acordo de cavaleiros entre a Gol e a America Airlines, onde você consegue fazer essas viagens com tabela congelada aí de 7.500 milhas ou 10 mil milhas. E para a América do Sul, 12.500 milhas, né? Então, 25 mil milhas ida e volta, né? Total da 25 mil milhas ida e volta para Buenos Aires. 25 mil milhas ida e volta para Bogotá, né? Então, onde a Gol opera, você pode emitir com a tabela da America Airlines, com as milhas da America Airlines. Por isso, é um cartão que muitos brasileiros estão amando. Porque você pode viajar naquele momento mais difícil, de caro das passagens. Por exemplo, dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, você tem que chegar urgente no destino, né? E ficar lá 7 dias, 8 dias, você quer passar Natal e Réveillon fora. Você pode, a qualquer momento, emitir e o preço sempre vai ser esse, tá? Independente se lá na tabela da Gol, na passagem da Gol está 50 mil milhas, 100 mil milhas, você vai pagar 7.500 com a America Airlines. No dia a dia, a pontuação é 2 pontos a cada dólar gasto com esse cartão. E o cartão sofreu uma alteração de anuidade também já agora esse ano, né? Então, teve um reajuste fantástico aí de anuidade para o cartão também. Dá uma olhadinha como que você pode ganhar pontos desse cartão. A cada dólar gasto, você ganha até 5 pontos. No caso, até 5 milhas, né? Para resgatar passagem da America Airlines, 4 acessos anuais à sala VIP do Lounge Key grátis, tá? A anuidade dele é 1.632, ou seja, o Santander altera a anuidade desse cartão de 1.230, né? Para 1.632. Aumentou bastante a anuidade desse cartão, tá? Uma das novidades aí é que você pode usar o cartão e você vai ganhar Loyalty Points para poder ganhar o status dentro da America Airlines, que é muito bom para você, tá? Que gosta do cartão. O cartão tem a tecnologia Aproximou ou Pagou, a tecnologia Contactless. Você pode resgatar milhas e trocá-las em mais de 20 companhias aéreas. Então, você pode trocar as milhas, resgatar as milhas e viajar com várias companhias aéreas. Milhas que não expiram, basta usar o cartão em compras, acumular ou resgatar milhas pelo menos uma vez a cada 24 meses e mantém todas as suas milhas acumuladas. Ou seja, usou o cartão, mantém em dia, você tem as milhas e nunca expiram. Você pode ter até duas vezes mais milhas usando aí o acelerador de pontos do America Airlines com o Santander, 4% sobre a fatura. Você pode contratar aí até cinco cartões adicionais sem anuidade. Todos os gastos do cartão adicional ficam concentrados na fatura do titular. E você tem aí a possibilidade de ganhar muitas milhas fazendo isso também. 50% de desconto na isenção da parcela mensal da anuidade. Ou seja, clientes correntistas do Santander têm 50% de redução na parcela mensal da anuidade do cartão Advantage. Então, esse valor que eu falei, R$ 1.632,00, para quem é correntista paga metade. Então, acaba sendo legal esse cartão nesse sentido. Seus destinos favoritos, né? Viagem para centenas de destinos na América do Norte, como Nova York, Las Vegas e Miami, por 30 mil milhas o trecho, tá? Você acha muito mais barato que isso. Nós divulgamos agora, recentemente, 20 mil milhas para Miami, 20 mil milhas para Nova York, promocional, tá? Então, são as possibilidades que você tem de ganhar aí o uso do cartão do Santander Advantage, tá? Bem, só para você ter noção, eu fiz uma simulaçãozinha aqui rápida, tá? Qual é a sua renda? R$ 20 mil, ele aparece o Black. Quanto você pretende gastar em compras nacionais? A cada dólar gasta dois pontos. Eu coloquei R$ 29 mil. Quanto você pretende gastar em compras na América Airlines? A cada dólar gasto, quatro milhas, tá? Quanto você pretende gastar em compras em moeda estrangeira? Eu coloquei R$ 35 mil, então acumula três milhas. Quanto você pretende gastar na América Airlines? É internacional, né? Eu coloquei a cada dólar gasto 50 mil e a cada dólar gasto 5 milhas, tá? E no total, você teria um gasto aí, onde você ganharia 96 mil milhas. Então, seria o total que você ganharia. Lógico que é uma simulaçãozinha simbólica, só para vocês terem noção de como seriam os gastos e quantos pontos ganharia por cada movimento que você faz aqui, tá? Lembrando que usando o cartão internacional com a América Airlines, você ganha a maior pontuação de 5 pontos por dólar gasto, tá? Leandro, você acha que vale a pena essa anuidade R$ 1.630, né? Bem, como vocês viram, o cartão tem uma metade da anuidade, né? Então, a anuidade dele, se você pegasse que o cliente vai pagar metade, né? Da anuidade por ser correntista, é menos de mil reais. Então, é um cartão que tem sala VIP, quatro acessos, tem cartões adicionais. Ele te dá status ao programa da América Airlines. Você tem aí como viajar através de tabela fixa, né? Você pode viajar, por exemplo, para o Japão, para vários lugares, usando a tabela fixa da América Airlines. Você pode sair daqui do Brasil para Nova York, Miami, Orlando. Você pode sair de Nova York para outros destinos. Você pode ir para onde você quiser com as milhas da América Airlines, né? E o cartão em si, para quem tem ele e usa o cartão, é paga a anuidade desse cartão com os gastos que tem e com os benefícios que retorna. Não é normal uma pessoa ter um cartão desse e não viajar. Porque vocês observam que é um cartão voltado para viagens, né? Então, juntar milhas da América Airlines e querer vendê-las, você corre o risco de perder a conta. A América Airlines não está nem aí para você que é brasileiro. Eles usam as regras americanas. Então, eles têm o programa deles, da América Airlines. Se vender milhas, se pegarem, acaba perdendo a conta. Então, o pessoal tem um pouco mais de receio com a América Airlines. É um cartão não tão fácil de conseguir, mas quando é aprovado, você tem um mundo de vantagem nas suas mãos. Eu recomendo esse cartão para quem viaja bastante, realmente. Gosta de curtir uma boa viagem com tabela fixa. E você que curte usar as milhas da Gol para viajar com a América Airlines. Então, por exemplo, é muito comum você ver lá no Nordeste, por exemplo, sair de Salvador para São Paulo com 40, 50 mil milhas ida, 40 mil milhas volta. Aqui você paga 7.500 milhas ida, 7.500 mil volta. Então, você pega uma passagem de Salvador para Buenos Aires, por exemplo, se tiver o trecho, você vai pagar 12.500 milha ida, 12.500 volta. Então, o pessoal acaba tendo esse cartão baseado nas vantagens que tem para usar no dia a dia. Eu, particularmente, não gosto de usar a tabela fixa. Eu não curto viajar muito de Gol. Então, eu foco muito nos meus cartões da Smiles. Eu foco muito nos cartões Ducks. Foco muito nos cartões que eu tenho. Já fiz para vocês um vídeo de quais são meus cartões prediletos para 2024. Vocês devem ter visto já o vídeo. E eu sou muito de focar naquilo que eu tenho vontade de ter. E a American Airlines já tive três vezes. Tanto que eu tenho até um outro modelo deles, naquele mais antigo. E tive esse. E depois cancelei e pedi de novo. É a terceira vez que eu faço o pedido e cancelo o cartão. Eu não viajo muito para fora do Brasil. Quando eu viajo, as minhas estratégias são outras. Eu uso a Azul de Graça com Pontes. Eu uso a Latam. Eu uso a Smiles em si. Então, como eu tenho bastante promoções, eu acabo focando nisso. Mas é um cartão para quem viaja bastante, gosta da American Airlines, gosta dos parceiros, emite tabela fixa, gosta de emitir através da Gol. É um cartão fantástico para vocês. Então, Análise 2024. Super vale a pena ter esse cartão também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Danilo Barbosa, um grande abraço. Cleiton Rodrigues, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Juscelino Gonçalves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Juscelino Gonçalves, um grande abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto